Oi, hoje vim gravar para vocês o vídeo sobre a minha segunda semana de Insanity. A minha segunda semana acabou no domingo barra, segunda e hoje é quarta. Eu também ouvi-vos gravar o vídeo sobre a minha segunda semana. Eu não vou alongar tanto neste vídeo como no vídeo anterior, não vou voltar a explicar o que é o Insanity, nem porque é como se é fazer. Quem não viu o primeiro vídeo, o link vai estar alguns por aqui, é só carregar e irem lá ver. Resumindo então a minha segunda semana, os treinos são basicamente a mesma coisa, só temos um treino novo, que é dos abdominais e é feito no último dia e juntamente com o outro treino. Portanto, é aquele dia, o último dia vai ser mesmo para matar. Mas pronto, sobrevivi. E o que é que eu tenho a dizer sobre a minha segunda semana? Eu fiz os 40 minutos em todos, mesmo no último dia eu fiz os exercícios todos. Eu continuo a ter muitas pausas, mas eu noto que a minha resistência está a aumentar. As minhas pausas são mais curtinhas agora. A Pucanda aqui é a Louris. As minhas pausas são mais curtinhas agora. É mais parar, beber água e voltar a fazer o exercício. Já não preciso de tanto tempo para recuperar do cansaço ou da elevação dos batimentos cardíacos. Portanto, a minha resistência começa a aumentar. A minha flexibilidade também continua a aumentar. Já tinha falado no outro vídeo que numa semana achava muito incrível os resultados na flexibilidade. A flexibilidade continua a aumentar. Ainda não estico toda, como os do vídeo. Ainda não consigo, sei lá, ficar de cabeça para baixo e de pés para o ar, como eles fazem em alguns vídeos. E ainda não consigo fazer flexões. Não sei porquê. Eu faço outros 500 exercícios com a força dos braços. Mas as flexões deve haver ali algum, algum promenor técnico que eu ainda não apanhei. Eu não consigo fazer flexões. Nem uma flexão. Não consigo. É muito irritante. Mas pronto. Quanto aos treinos em si é isso. Eu não tive nenhuma dor muscular específica. E eu acho que isso deve ser o facto de eu fazer as coisas ao meu ritmo. O meu corpo vai se habituando. Eu não puxo mais do que eu acho que ele consegue dar. É claro que eu dou o meu máximo em todos os treinos. Mas quando eu acho que eu estou no limite, eu paro. É isso que o treinador nos diz para fazer. Não sacrifiquem a forma. Deve ser das frases que ele mais diz ao longo do treino. E eu já vi muitos comentários de muitas pessoas. Muitas mesmo. Que chegam ao fim do treino chorar. Que no dia a seguir não se aguentam com dores musculares. Eu não faço isso. Eu prefiro. E é assim. Eu não tenho nada contra quem faz. Obviamente. Mas esta é a minha maneira de fazer as coisas. Eu prefiro fazer as coisas com calma. E ao meu ritmo. E conseguir chegar no final do segundo dia. Vai. Conseguir passar para o terceiro. No final do treino conseguir passar para o quarto. Do que estar tão escutada fisicamente e psicologicamente. Com tantas noites nos músculos. Que simplesmente não consigo fazer o treino a seguir. E depois pensar. Faça-o no outro dia. Depois não fazem no outro dia. E depois desistem. A maioria das pessoas que desiste do treino em sanity. É exatamente por isso. Porque se leva ao limite logo nos primeiros treinos. E depois já não consegue aguentar mais. E desiste. Eu prefiro habituar o meu corpo. E como eu já disse. Se não obter os resultados que eu quiserem em dois meses. Vou obtê-los em três. Se não conseguirem em três. Vou obtê-los em quatro. O importante é fazer as coisas ao meu ritmo. Sem sacrificar a minha forma. Portanto. Mas voltando atrás. Eu não tive nenhuma dor muscular em especial. Eu acordei. Foi no sábado. Que é o meu penúltimo dia da semana de treino. Acordei no sábado com muitas doces de cabeça. Mesmo. Horríveis. Mas fui treinar. Até dizem que o exercício faz diminuir a dor de cabeça. Fui treinar. Não fiz os saltos. Porque estava a ficar assim tipo meio zonza. Ainda caia para o lado. Não fiz os saltos. E as flexões. Porque não consigo. Mas de. De resto. Fiz o treino normal. Até. A coisa até se aguentou. Portanto. Eu acho que. A meta aqui. O objetivo aqui. Em mim. É basicamente. Se não consegues dar 100 hoje. Dar 50. É mais fácil. Pronto. Tem sido assim todos os dias. Ainda não. Não houve nenhum treino que eu não tenha feito. Não houve nenhum dia que eu tenha dito. Eu não aguento mais. Eu hoje não vou treinar. Eu não quero. Não tive nenhuma dor muscular. Que me pedisse também de fazer nada. Portanto. Está tudo normal. Quanto a resultados. Que é aquilo que vocês querem realmente saber. Então vou começar pelas partes negativas. A celulite. Eu acho que ainda não vejo resultados nenhum na celulite. Há dias em que me parece que ela está muito menos visível. Mas há outros dias em que me parece que ela está igual. No entanto. Isto em relação a celulite. Que eu sei que cá existe. Mas. Há um exercício. Que vocês podem tentar fazer em casa. Não existe muita ciência. É como se vocês fossem fazer flexões. Mas com o corpo um bocadinho mais elevado. E vão chegando uma perna e depois a outra. Como se estivessem a correr. Na posição de flexões. Esse exercício faz com que vocês vejam todas. A celulite que existe nas vossas pernas. Toda. Inclusive aquela celulite que vocês nem sequer sabiam que existia. Vocês vão conseguir vê-la nesse exercício. E atualmente quando eu faço esse exercício. Parece-me que tenho menos celulite. Não sei. Vamos continuar a ver. A ver se ela se evapora de uma vez. Porque não me agrada nada. Quanto a... Ah, outra coisa. A minha panturrilha. Que é aquele músculo aqui da parte de baixo da perna. Segundo a fita métrica. Cresceu tipo 11 centímetros. Não sei como é que pode crescer 11 centímetros em duas semanas. Não é uma cena que eu olho e diga. Uh, ficou grande. Para mim está exatamente igual. A única diferença é que me parece que a perna está mais equilibrada. Em relação à parte de cima e à parte de baixo. Não parece tão magrinha. Mas a fita métrica diz que aumentou 11 centímetros. Acho fantástico. Não sei como é que é possível. Mas tudo bem. Agora, em relação à minha barriga. Eu tinha-vos falado no primeiro vídeo que quando eu falasse no vídeo do segundo... Quando eu fizesse o vídeo da segunda semana, vocês iam perceber que os resultados realmente aparecem. Então aqui vamos nós. Antes de mais, quem quiser ver fotos, há fotos no meu Instagram. O link está aqui por baixo. Eu, no primeiro treino de cada semana, meto uma foto da barriga. Por isso vocês conseguem acompanhar a evolução da mesma. A boca me dá aqui a passear. Está-se a espreguiçar. E então, eu perdi 4 centímetros na cintura. 4 centímetros, minha gente. 4 centímetros em duas semanas. 4 centímetros na cintura e 2 centímetros de estômago. Fiquei um bocadinho chateada por só ter perdido 2 centímetros de estômago. Que é a parte que mais me irrita, não é? Aquela parte cá embaixo que parece aquela gordura quando nós nos sentamos. Só perdi 2 centímetros aí, mas perdi 4 centímetros de cintura em duas semanas. Acho fantástico. Estive a ver umas fotos do antes e do depois da barriga. E de frente eu não noto muita diferença. Mas de lado da diferença é assim, tipo, uau! O que é que aconteceu aí? Como é que fizeste isto em duas semanas? E eu acho que a melhor forma de uma pessoa se motivar é exatamente essa. Tipo, quando está muito cansada ou quando pensa, pá, eu hoje não vou fazer. Uma pessoa olha para a barriga e pronto, está tudo ótimo. Vamos continuar a nos fazer em frente. E nos braços, ainda sei como é que eu não consigo fazer flexões, a sério. Porque eu ando com as minhas sobrinhas, têm que ensiná-los de um lado para o outro. Eu subo 3 andares com elas ao colo, por amor de Deus, eu devia ser fortíssima. Mas eu não consigo fazer flexões. Se alguém tiver um truque de como fazer flexões, pode deixar aqui na caixa dos comentários. E, ah, algumas pessoas perguntaram-me se eu comprei o programa, onde é que eu fui buscar o programa. Eu não sei se isto, eu acho que isto não se devia dizer. Eu não comprei o programa, eu saquei o programa. É pouso pessoal. Não vou vendê-lo e não vou dá-lo a ninguém. Mas ele é possível de se arranjar na internet. É só pesquisarem um bocadinho e encontro-a-no facilmente. E a minha câmera está a ficar sem bateria. Portanto, acho que é só isto. Acho que disse tudo. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, deixem aqui nos comentários ou enviem-me um e-mail. Eu prometo responder. Beijinhos, tchau!